Olha, dá uma olhada nessa história. A Polícia Civil de Campinas deteve hoje um homem que furtava semáforos da cidade. Segundo os homens do 10º Distrito Policial responsáveis pela investigação, em 20 dias foram ao menos 18 equipamentos furtados. Reparem neste homem que aparece nas imagens. Veja que ele abandona uma mochila no chão, em seguida observa o movimento e sem pensar muito, sobe no poste onde está um semáforo. Em poucos segundos ele solta o equipamento e o deixa pendurado apenas pelos fios. Em seguida, desce para guardar a mochila. Minutos depois, ele retorna para pegar o semáforo e vai embora tranquilamente. Neste outro circuito de segurança, a cena se repete. O mesmo homem sobe no poste, com uma ferramenta corta os fios e afrouxa os parafusos do semáforo. Neste caso, ele chuta o equipamento para soltá-lo. Esta câmera gravou uma das ações criminosas e foram estas imagens que ajudaram a polícia na identificação do homem que praticava os furtos, um morador de rua de 36 anos. Fábio Antônio Morene foi localizado em uma das ruas do bairro Jardim Proença, região onde praticava os crimes. Durante o depoimento, Fábio disse aos policiais que furtava os semáforos para vender o alumínio do equipamento em ferros velhos da cidade, por R$ 2,00 o quilo, e assim sustentar o vício em craque. Cada equipamento rendia ao criminoso até R$ 9,00. De acordo com a Indec, a empresa que gerencia o trânsito em Campinas, ao todo foram registrados 18 furtos de semáforos em menos de um mês. Ele confessa, na verdade, dois dos furtos, mas ele não nega os outros. A única coisa que ele diz é que ele não se lembra, porque ele normalmente faz as ações dele drogado. Fábio, que já tem passagem por roubo, foi autuado por furto e dano e, em seguida, liberado. Agora, a polícia continua investigando para saber quem são os receptadores do material.